Voltamos. E agora, como diria minha mãe, a panela de Dendê foi para o fogo. Vamos conversar. Tony, na semana que passou, nós tivemos um deputado que usou a plenária para falar sobre o enredo da Grande Rio, que é Exu. E disse coisas absurdas, inclusive comparando Exu a demônio, que é bem, vamos deixar bem claro que Exu não é demônio. Que, aliás, a gente nem sabe se o demônio existe, né? O demônio está dentro de algumas pessoas. Eu, inclusive, fiz uma gravação, eu e o doutor Júlio, que é um procurador da República, nos colocando à disposição da Grande Rio, caso ela quisesse entrar contra esse deputado, como um racismo religioso, que foi o que aconteceu, a forma que ele falou. Nós recebemos, o Instituto Aspo Religião recebeu, a sinopse do enredo, assim como Tony também recebeu. E nós discutimos muito sobre isso. A sinopse estava perfeita. Ele contava a história de Exu com o material que existe, que também tem isso. Ah, vamos pesquisar. Você tem que pesquisar dentro daquilo que tem, correto? Correto. E que não é muita coisa. E que Exu tem vários tipos de manifestações. E que ele é um Exu e tem a sua pombagira. Então, a comissão de frente vem trazendo essas várias formas de incorporação e vem tanto com o Exu quanto com a pombagira. Mas são bailarinos, bailarinos com seus registros profissionais, que estavam fazendo uma apresentação teatral. Agora é toda bola com você, porque é a sua religião e você é coreógrafo de comissão de frente. Como é que você vê um ataque desse? Primeiro, uma obra, como vou colocar assim, é uma peça teatral. Então, você pode levar isso para o teatro, para o carnaval, você criar um espetáculo falando sobre determinada coisa. O enredo é um enredo lindo, muito bem escrito, muito bem desenvolvido. Realmente, na pesquisa, volto a falar. A pesquisa, ela não tem muita coisa. Se você pesquisar, é difícil que não tenha muita coisa. Existem muitas coisas, mas hoje em dia nem tudo que você vê na internet você pode confiar. Não é confiável, como tem, né? Os fakes. Então, por isso que eu digo, você precisa de uma pessoa ao seu lado, ali, da religião, para que possa lhe dar aquela assessoria. Buscar, eu não posso falar assim com propriedade, se eles realmente buscaram alguma pessoa do santo, para fazer esse tipo de pesquisa também. Então, para eu não pecar, eu não vou dizer que eles não buscaram. Eu estou dizendo que as pessoas precisam buscar. Exu não é essa figura que as pessoas colocam, vão falar que é o demônio, que é o diabo e tal. Na minha concepção, o diabo é até o ser humano que é ruim. Isso a gente pode conotar como maldade, né? Isso é maldade. Exu não. Exu é um espírito que incorpora, assim como o preto velho incorpora, assim como o caboclo incorpora, tudo da linha da Umbanda. Então, Exu é um mensageiro. A realidade é até mais ligada à Umbanda do que, verdadeiramente, do que matriz africana. Matriz africana, nós temos o Exu, mas é o Bara, é o Exu orixá. É o orixá que, inclusive, se faz nas cabeças das pessoas, as pessoas são regidas por Exu, assim como eu sou do Shoguian, tem a pessoa que é de Oxum, tem a pessoa que é de Amanjá, tem aquele filho que é de Exu. E pode ser feito e aquele orixá vai dançar no barracão, normalmente, como outro orixá. Esse é o orixá Bara Exu do Candomblé. Dentro da Umbanda, nós temos essa vertente de povo de rua, que se chamam de povo de rua, que é a Tranca Rua, que é Maria Mulambo, que é Maria Padilha, que é Marabô. E são entidades que as pessoas, durante o tempo, pintaram uma imagem que não existe. Maria Padilha, Maria Mulambo foram grandes mulheres que tiveram seu empoderamento na sua época, que se reencarnam hoje em dia. Como falam do malandro, o malandro é o bom vivã. Mas eu ia falar isso para você. Você não acha que existe uma certa discriminação? Porque, por exemplo, quando se fala de Zé Pilintra, nosso, o enredo é máximo. Todo mundo usa o chapéu de Zé Pilintra. É do Carnaval, é fora do Carnaval. Está todo mundo ali com aquele chapéuzinho de Zé Pilintra. Não é isso? Nós mesmos fizemos uma peça sobre Zé Pilintra, que eu não sei mais nem quantos milhões de visualizações ela teve e já foi replicada. Quem fez foi o Andrezinho do Molete, ficou ótimo. E você não acha que tem uma discriminação? Porque os dois são da mesma falange. Tanto o Zé Pilintra quanto o Exu. Você está falando da mesma coisa. Mas aí, quando é o Zé Pilintra que é o malandro, pode. Quando é o Exu, não pode? Por que as pessoas criaram essa afinidade da situação da malandragem, do boteco, do bar, a coisa do malandro? O malandro não é aquele cara vagabundo, aquele cara... Não, o malandro é aquele que levanta. Ah, eu vou buscar... Estamos nos restaurantes, como falo na peça, o texto da peça diz. Você está no restaurante ali conversando. Ah, chegou a conta. Ah, eu vou no banheiro. Esse é o malandro. Entendeu? Aquele malandro que não se mete em confusão, aquele malandro que não... Está sempre um bom jeitinho de estar fora. Então, as pessoas gostam da malandragem. Então, tem essa referência, o seu Zé Pilintra, o malandro, o cara do morro, que gosta de pagode, gosta isso, gosta daquilo. Seu Tranca Rua, seu Marabô, Exu do Lodo, Exu Viludo, eles vêm de uma outra linhagem, né? Vamos colocar assim, não vem dessa parte da malandragem. Então, as pessoas têm uma outra conotação. Seu Tranca Rua foi um grande fidalgo. Se você pegar a história de Tranca Rua para ler, né? Para você pesquisar. Muitas coisas ficaram perdidas no tempo, porque os antigos, nas casas de santo, eles tinham aquela coisa do segredo. Então, até para contar para um filho, ter como explicar aquilo para um filho, se o espírito incorporado, ele não se colocasse, né? Para falar sobre a história dele, para dizer sobre ele, aquela história, ela não vinha. Até porque tínhamos muitas pessoas dentro de casas de santo que, infelizmente, eles não tinham uma cultura, eles não tinham acesso à cultura. Até porque muita gente não tinha grandes estudos, como nós temos hoje em dia. Hoje em dia, nós temos da Malurichais, da Malurichais, que são formados, que têm sua profissão, que têm seus estudos, que não acontecia isso antigamente, né? Então, hoje em dia, nós temos a internet, que a gente pode fazer uma pesquisa. Ah, eu posso perguntar se eu queria saber alguma coisa, mas na hora me deu um branco, mando uma mensagem, meu pai, meu irmão, eu estou aqui com uma dúvida sobre fazer um negócio aqui de Exu, me fugiu a mente, na mesma hora meu irmão ou meu pai vai me esclarecer, ah, isso, isso, ah, é, eu tenho esquecido, pô, está ali. Então, existe essa troca. Então, tanto que eu já fui a tanta festa de santo, eu já fui a tanta festa de pombogira, e vou ter uma outra coisa que eu discordo, né? Com essa visão que achar que uma pombogira é uma prostituta que colocaram, que é a mulher da rua, que é a mulher da vida. Você sempre, quando você vai numa festa de Exu, você vê as pombogiras sempre com panos de cabeça, panos da costa, saias lindas, joias maravilhosas, você não vê ela pegada num canto, botar uma mini saia, um topzinho, você não vê isso. Então, essa conotação, não sei onde as pessoas conseguiram criar isso e levar para um espetáculo, isso, não estou dizendo o que os carnavalescos serão fazendo. Estou dizendo o que as pessoas que frequentam, como as pessoas acabam denigrindo um pouquinho a imagem. Porque era um ensaio técnico e estava aberto a todos, né? Qualquer um que tivesse um credencial poderia estar ali, qualquer um mesmo sem credencial estava também. Isso, as pessoas estavam naquele espaço e as pessoas precisavam entender. Ah, o samba é forte, o samba é lindo, é maravilhoso, mas é um samba enredo. Assim como tem um pagode, como tem uma música gravada por Maria Betânia, voltando a falar em Betânia, como tem várias músicas do Zeca Pagodinho falando sobre São Jorge, não é? Então, aquilo ali era um samba enredo. Então, as pessoas não têm que se manifestar, não têm que receber, porque o que chama samba é atabaque, não é bateria de escola de samba. A bateria de escola de samba desenvolve o samba, o que chama santo é atabaque. Quer dizer, quem estava ali forçando a barra e atrapalhando a escola, tem que procurar um terreiro, né? Porque, pegando esse gancho que você falou, isso acaba denegrindo aquilo que a gente luta tanto... Que é a religião. Que é a religião, para colocar de uma forma de aceitação, para... Aí você vê, ou por brincadeira ou não, uma pessoa dando um barra-vento, se jogando para trás, fingindo que está de santo. Quem não é da religião, porque ali na Avenida nós temos pessoas ecléticas, né? Temos um grupo de pessoas, cada um variado da sua religião, da sua crença. As pessoas ficam ali olhando para aquilo e com um olhar de deboche, com riso. Depois ficam os comentários. Isso denigre o que é a religião de matrizes africanas. Seja ela candomblé, seja ela lombanda. Eu lembro que poderia ser, no momento, uma divulgação dessa entidade, que é de Umbanda, e um pouco de matrizes africanas, mas muito de Umbanda, aquilo que serviria para explicar às pessoas o que é, para realmente trazer a verdade. Aí aquele que vem lá de fora, que não tem nada a ver com aquilo, vem para ali, faz meia dúzia de palhaçada e consegue denigrir a religião. Justamente. E a gente está levando tempo para poder botar em ordem e passar a verdade de cada um. Com certeza. Porque, quando se fala em Exu, ele globalizou Exu, Exu num todo. Então ele fala sobre Exu no candomblé e Exu na Umbanda. As manifestações que vinham na comissão de frente, que inclusive o Bejane é um excelente profissional, o casal Bejane, eles são maravilhosos. Ele é aquele pesquisador para colocar ali, os bailarinos dele são ímpar, porque são atores, eles estão ali desenvolvendo um trabalho. Geralmente, quanto tempo vocês ensaiam uma comissão de frente? A partir da liberação do enredo, eu particularmente já começo a fazer o laboratório do que eu poderia levar para a avenida. É uma média de sete a oito meses? Sete a oito meses. Aí você, depois que desenvolve, você faz o projeto, aí você vai selecionar o grupo que você vai precisar usar na avenida, se são homens, se são mulheres, se são altos, se são baixos, porque tudo depende do que você vai levar para a avenida. Então, dali você faz a audição, ali você vê trabalho de corpo das pessoas, se tem um bom entendimento, até desenvolver isso tudo junto com o carnavalesco. Então, uns sete meses, mais ou menos, da preparação até chegar na avenida. Quer dizer, um comentário desse, ou então uma... Vou chamar de performance, tá, gente? Aí uma performance de uma pessoa que já bebeu e que está fazendo tudo errado, ele vem quase que jogar fora um trabalho de oito meses. Com certeza. É uma falta de respeito profissional. É uma falta de respeito profissional, porque o carnaval é uma grande festa, mas para quem está na avenida é trabalho. As escolas investem dinheiro, os coreógrafos investem o tempo, eles ensaiam de madrugada. Então, o que é visto ali naquela comissão de frente, o que é visto no casal do Mercado Porta-Bandeira, o que é visto na bateria, na ala das baianas, nos componentes, que hoje em dia tem muita ala coreografada, até para o carnaval ele cresceu profissionalmente, então tem que estar tudo muito bem organizado. Então, são muitos meses de trabalho. Nós temos um outro problema, que é a fake news do carnaval, que eu me lembro bem do enredo também da Mangueira, do Leandro, em que a imprensa dizia que Cristo vinha assim, Cristo vinha assado, e botaram o Cristo de todas as formas, só que nós estávamos mantendo contato direto com ele e com a vice-presidente Caragonaíra. Então, a gente sabia tudo que vinha. As duas únicas fantasias que a gente sabia que talvez pudesse causar um problema com os mais radicais, a gente tinha em mãos, a gente sabia daquilo. E depois foi até alterada. Mas a imprensa colocava que não, colocou que iriam trazer Cristo de todas as formas, e o pior, que nós estávamos em guerra, quando nós estávamos dialogando o tempo todo. Justamente. Então, a fake news também atrapalha, não é isso? Muito, muita coisa. Até concluindo um pouquinho isso do que eu falei, dessa situação da fake news, ela atrapalha demais o desenvolvimento de um grande trabalho, a proposta daquele trabalho, a realização, que tudo seja perfeito. Pincelando assim, a Grande Rio tem um enredo lindo. O trabalho feito está sendo muito bonito, as alegorias são a história muito bem contada. O que não pode é ter essa coisa de brincar com a situação. Fingir que recebe santo, a não ser que seja na proposta, como tem a comissão de frente. É necessário. Se fosse uma ala, seria necessário colocar alguns movimentos de incorporação, ok. E o principal, as pessoas têm que ter muito cuidado com o que é representativo. Vou te explicar. Se eu fizer alguma coisa com o orixá, a veste já vai estar dando a característica que aquilo ali é o Ogum, é o Shun, é o Shotsimanjá. Não precisa revirar o olho, fazer brado, dar grito, não precisa nada disso. Isso é cultura. Porque quando você dá brado, você revira o olho, você retorce a cara, você está faltando com respeito ao orixá, que é aquilo que nós acreditamos. E muita gente, dentro de matrizes africanas, acaba pecando. Mesmo sendo da religião, acaba cometendo aquele erro. Se eu cometo esse erro, eu tenho o direito a cometê-lo também. Então, para encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Bem rápido, que nós vamos encerrar. Como religioso e como profissional, vale a pena ainda continuar fazendo enredo sobre religião? Então, eu acredito que esse ano tem muito enredo afro, porque o que acontece? Quando uma escola de samba faz um enredo e ele é muito funcional, as outras, não que o enredo afro não seja bonito, mas podemos fazer o enredo afro sem falar de orixá. A gente pode fazer o enredo afro sem falar de orixá, mas todos têm epibabá, eparré, enhançã, era e eu, o Shun. Pode fazer um samba enredo sem nada disso, que isso são as saudações dos nossos orixás. Perfeito. Tony, muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter nos recebido, por ter conversado conosco. Foi um prazer. E até se exposto, porque você, nesse momento, você fala pelas duas partes. Espero que quando você chegue na Marquês de Sapucaí, agora no desfile, ninguém bate em você, que tudo corra bem. Assim espero. E que a gente continue lutando pelo respeito às religiões. Acho é certo. E principalmente contra o racismo religioso. Com certeza. Bem, nós estamos encerrando o nosso programa e estaremos de volta na próxima semana, aqui na TV Alerte, o canal do povo. E aí A CIDADE NO BRASIL